Hoje não é nunca mais! E aí, Paulinho? Vamos morrer hoje não é nunca mais, rapaz! Olha aqui, cara! Ô! É! Vamos lá, sai que sai! Cara, essa porra de madeira vai cair tudo, mano! Vai cair tudo, mano! Vai cair tudo de madeira! Vamos lá! Caralho! Agora a gente vai pegar! Segundo a mão aí! Oxê! Nem menos, cara! Olha lá, olha esse dia! Caralho! Vai, porra! Vamos, vamos, vamos! Olha esse dia ali, ó! Caralho, mano! Ô! Vamo lá! Oh, meu Deus do céu! Vamo lá! Uh! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?